Música Meus dias Tem que você entrar, vai lá Aí Marcão, tem um material pra você Mas você tá em quem? É em sol? É sol ou lá? É porque eu tô vendo? É lá? Que tom que é? Tom que é baterista? Baterista é tom É isso né? É Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela Que o amor dela sou eu E se eu for a família É que o amor dela é ela Agora eu falo mais Então eu falo mais Eu falo mais